É em cima de quatro rodas que o Thalifer se realiza. Todos os dias ele reúne os amigos depois do trabalho e juntos saem por aí em manobras radicais. Todo dia aprender uma manobra nova, tentar, faz um obstáculo, você consegue fazer, faz um maior para você conseguir. Masoquista, né? A pista de skate do setor Perim é o ponto de encontro. Eles e elas ficam horas praticando. E haja habilidade. A Olivia tem apenas oito anos e já mostra que tem talento. Tem que tentar o seu máximo, né? Para tentar dar as manobras, para tentar pular jump. Tem que ter habilidade, né? O local atrai skatistas de toda parte, até porque é uma das poucas pistas que existe na cidade. O pessoal reclama que falta estrutura para o esporte em Goiânia. Para ter mais estrutura, ter mais, vamos se falar, até para tirar os meninos da rua, né? Porque afinal você tem que praticar alguma coisa. Pessoas jogam bola, pessoas fazem outros esportes. O skate também, hoje em dia, é muito visualizado. O Gabriel é um exemplo de quem saiu das ruas por causa do esporte. Hoje, com 17 anos, faz parte do Circuito Goiano de Skate e é só orgulho. Não tem nem palavras, tá ligado? O skate, nossa, eu estaria em outra vida. Quem anda de skate, garante, é um alívio para o estresse do dia a dia. E andar em cima dessas rodinhas é uma sensação de liberdade incomparável. Mais que isso, andar de skate é um estilo de vida. Muita gente gosta de futebol, gosta de vôlei. E nós, assim, já não temos muita vocação para isso. E partimos mais para esse lado do skate. E gostamos muito do skate, porque, sei lá, explicar, mas acho que está no sangue. Essa é uma das poucas opções de lazer na periferia. A garotada leva a sério o skate. As quedas são inevitáveis. Mas o que importa é o que o esporte ensina. E vai muito além das rodinhas.